bom dia delegado seu benedita bom dia meu prefeito tudo bom como é que o senhor tá tudo bom bom dia pato rouco bom dia seu prefeito soldado que eu confio esse pato rouco falando que só uma saraça é verdade e aí benedito vamos ao que interessa vamos ao que interessa e a ideia funcionou ou não funcionou seu mané foi uma coisa melhor que o senhor já pode ter inventado nos dias da sua vida viu eita vi arrecadou alguma coisa mas do jeito que o senhor planejou foi bom demais ó um apurado em bom quanto seu benedito eu nem contei tá bom mas o dinheiro tá aí tá aqui tá escutando as palavras vai passando pra cá meu filho ó esses dois aqui foi da sua filha eu tinha que receber que era para os outros não desconfiar né não tem nada não chega lá eu dou elas tá bom demais aí esses apurados aqui foi dos outros tá bom eita já viu um eu seu mané como prefeito sei trabalhar e as minhas ideias tudo dá certo você já viu um cabo de ideia boa que nem eu inteligente inteligente viu não deu certo deu certo é ó seu benedito ó ó eu vou primeiramente eu vou dar uma grujeta a você viu e a outra o soldado de pato roco tá aqui dois reais um cinco é ó seu benedito eu tenho outra ideia para dar a você essa outra que eu tenho ainda é melhor que você sabe não é eu como prefeito eu tenho que inventar ideia para tirar os prejuízos da campanha é verdade você sabe não é pato roco é verdade senhor benedito você sabe que eu seu mané durante a campanha eu gastei dois milhões e meio de real é muito dinheiro viu pato é e o salário de um prefeito aqui na serraria é nove mil e quinhentos reais e esse dinheiro tem que arrecadar e como é que eu vou arrecadar de quem como é você vai agora a ideia você vai botar outra brite em outro local pronto na hora que o senhor quiser pois é aí você vai prender o povo que anda de pés e se passar um mucuim uma pessoa com mucuim na mão você cobra imposto viu pronto e se não passar com nada cobra imposto cobra pedágio o pedágio das mulher também as mulher pronto é um preço e o homem é outro viu seu benedito tá feito tá combinado na hora que o senhor quiser só vir aqui mandar as ordens eu já tô lá valeu seu benedito eu gosto de eu sei seu benedito porque eu sei é um delegado sabido que não conversa besteira viu pronto seu mulher e vamos trabalhar direitinho seu mulher que o salário de nós o senhor não pode atrasar não viu já começou conversar besteira deu cinco real eu pensava que ia dar mais uma coisinha não dá nem para comprar um pão francês o meu não dá nem para comprar um caramelo que não saudade pelo amor de Deus e aí hoje vamos botar o plano do homem lá em ação né tem que ser hoje né vamos botar a blitz hoje aqui se passar de moto nós para e se passar de pé vai ter que pagar o pedágio do jeito que o homem pediu né do jeito que ele disse que nós fazer né ordem é ordem nós temos que cumprir né você fica aí que eu vou ficar aqui não vindo aqui nós para se vier dali mas para também não na ordem é que se passar subindo nós pega até sendo do mesmo jeito não vem o outro eu fio é para ver o que aconteceu dela é uma vez que nós estamos botando aqui outra blitz a rosa 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 não quem anda de lado assim nós não prende não pode passar que bom então pode tchau 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 que o que ali oi 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 correira para o mago Delegar, ele ainda tá aí? Tá não, pode vir! Pode vir! Viu aí, que molequinho valente? Ainda bem que a arma não disparou, viu? Esse daí, se daí é falando demais, se brinca com o que eu tenho é verso! Vou esperar aqui, quem passar eu vou avisar que tem blitz. Seu Antônio? Opa! O senhor tá indo pra onde? Tá, eu vou deixar esse pau acolá na cerca. Pois, Seu Antônio, o senhor pode voltar que tem uma blitz aí embaixo. Mas eu vou com outro pau, não é aquele não! Seu Antônio, esses pau finos aí é pior que tem, aí que a multa é maior. Então, eu vou deixar o pau aqui, que eu quero saber se ele vai multar sem pau. Seu Antônio? Hum? O senhor vai sem pau mesmo? Olha o pau aí que eu deixei aí! Tá vendo não? Vou pintar, uau! Que coroinha ignorante! Onde vocês vão praquilo lá também? Não! Depois pode voltar, e tem uma blitz aí embaixo. Uma blitz? Pegando tudo! O que é, Rosinha? É a blitz? É lá na delegação. Ah, pois, Rosinha, nós vamos de pés! Vamos deixar as motas, né, Seu Zininho? Vamos deixar as motas, porque nós já perdemos uma vez, aí foi luta, Joaquim, pra eu comprar outra de novo, Joaquim. Mas vamos descer! Obrigado, viu, Rosinha? De nada! Obrigado, viu, Rosinha? De nada! De nada! E aí, e aí, e aí! Oi, Rosinha! Ah, vocês podem descer, podem descer. Sim, Rosinha! Você sabe dizer se tem blitz ali embaixo? Tem não, tem blitz hoje. Tem não? Oi, não, tem. Ah, morra! Agora vocês vão se lascar, todas as três. Ei, Camilo! Fala nele, ei! Fala nele, Camilo, que foi, delegado? E aí, vem de onde? Fui em João Dias lá, tirar o dinheiro de mamãe, hein? O dinheiro de sua mãe? É! Ela tira quanto? É, delegado, aí. Tira dois salarão, dois salários por viúva e por idade, viu, delegado? Aí, delegado, vai dar certo! Vai dar certinho! O senhor tá lembrando daquela multa naquele dia, que foi oitocentos e o senhor não pisou nem aqui? Ei, deu oitocentos, delegado! Oitocentos! Ih, hum! É oitocentos, né? É, oitocentos! Aí! Aí, o negócio só ficou mil quatrocentos agora, mano! É muita trairagem, mano! Aí, olha aqui, escuta! Aí, a de hoje é mais oitocentos, né, que você... Tá passando aqui... Aí, outra hoje, delegado! É outra hoje! Dele lascar, viu, meu irmão! Dele todo de mamãe! Aí! Só sobrou seiscentos agora, mano! Sim, aí, tá faltando um restinho pra ele, deixa eu dizer! Que restinho, delegado! E mais seiscentos do pedaio! Seiscentos? É, os seiscentos do pedaio! Aí, delegado, agora eu fiquei sem nada, meu irmão! É, eu não posso fazer nada, eu não mando você... O que que eu vou dizer, mamãe, delegado? Se quiser subir, pode subir, não vai ficar preso! É muito só que eu deixava você ir embora ainda, viu? Dei na sua casa, viu? É isso aí, pessoal, de todo o Brasil! Estamos aqui reunindo, pedindo pra você se inscrever no canal Humorista da Serraria, viu? Muito obrigado, você que já se inscreveu! E muito obrigado também, você que ainda vai se inscrever! Porque, com certeza, você vai se inscrever no nosso canal também, viu, gente boa? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos! E curtem os nossos vídeos! E a partir de hoje, vai ter vídeos melhores ainda, né, Jurema? É verdade, senhora Tônica! E a partir de hoje, vai ter vídeos melhores ainda, né, Jurema?